Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui quais são os adubos que eu uso aqui na fase inicial da tomate, né? Para que ela tenha um crescimento rigoroso, um sistema radicular mais forte, né? Para ela vir com mais saúde, para ela vir com uma floração boa, pessoal. Então acompanha aí. Pessoal, aqui, primeira dúvida eu uso esses aqui, o MAP purificado e o AMIORGAN, pessoal. O AMIORGAN eu uso ele para estimular as raízes, né? Para a planta ficar mais vigorosa e induzir ela a soltar mais broio, pessoal. Estimula bastante a planta soltar os broios, né? O tomate. E o MAP purificado, pessoal. Faz, estimula o sistema radicular, deixa a planta mais vigorosa, né? Ajuda na floração, nos frutos, né? Não pode faltar. Para dois mil pés de tomate eu vou usar o quê? Uma manteigueirinha dessa aqui, ó. De três quilos de cada. Uma manteigueirinha dessa aqui do AMIORGAN e uma do MAP purificado, pessoal. Então acompanha aí o processo aqui que eu faço para fazer esse adubo na ferro. Aqui, pessoal, está o AMIORGAN e o MAP purificado, né? Três quilos de cada, que é uma manteigueirinha daquela de três quilos. Aqui eu misturo aqui. Essa dorna aqui tem aproximadamente uns trinta litros de água. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem. Tudo bem do outro lado. Não tem segredo. Com essa adubação aqui a tomate vai vir mais rigorosa, né? Vai soltar bastante broio. Quanto mais broio na tomate rasteira, mais produção, né? Agora aqui, pessoal, eu comprei essa bomba elétrica. Ajuda bastante. Eu tiro aqui o cabo. Como é fácil para tirar o cabo. Eu fiz essa injetora aqui caseira, pessoal. Muito top, né? Quem quiser saber como foi que eu fiz aí, deixe nos comentários. Eu faço um vídeo fazendo uma injetora caseira. Só que ela, pessoal, é um seguinte. Você tem que deixar ela na parte mais alta do terreno, né? E essa tomata aqui eu plantei ela em meio termo. Tem uma parte que é mais alta, ela não joga. Ela joga mais a parte de baixo, pessoal. Aí, para ficar mais uniforme, eu estou adubando com uma bombinha. Eu venho colocar aqui a mangueirinha aqui dentro da outra. É muito simples e rápido, né? Não rola. Simples, pessoal. Rápido. Aqui eu abro aqui, ó. E ligo a bomba, pessoal. Ó. Já está jogando o adubo, pessoal. É um jeito rápido, barato, né? Eu comprei essa bomba por 340 reais no Mercado Livre. Né? Ela é elétrica e manual. Muito boa. Aqui eu uso umas 20 bombas e ela não descarrega. Essa aqui eu indico bastante, pessoal. É muito boa. A gente comprou duas bombinhas dessa aqui para adubar. Essa aqui para adubar galaneira com... ...esse dosador. E essa aqui para adubar tomata, pessoal. Completado. Completado. Esse aqui é o jeito que eu adubo a tomata na... ...na perto, pessoal. De jeito muito prático. Fácil, né? E eficiente. Esse foi mais um conteúdozinho aqui que eu trouxe para vocês. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.